É isso aí gente, no quadro Mãe Repórter de hoje, Melissa Alcântara vai mostrar pra gente qual que é a importância da prática de atividades físicas também durante a gestação, viu? E não tem desculpa não, dá pra manter a saúde da mãe e do bebê em dia, gastando pouquinho ou praticamente nada. Falando em atividade física, eu confesso que não sou o melhor exemplo não, sempre fui muito sedentária e agora na gestação ainda mais. A única coisa que eu faço mesmo é a drenagem linfática pra não reter líquidos, não inchar, mas quem sabe a partir de hoje eu não crio coragem e não começo a cuidar melhor da minha saúde. Afinal de contas, como a gente vai ver nesta reportagem, o exercício é muito importante. Priscila sempre teve uma rotina bastante ativa com relação à atividade física. O hábito se manteve na primeira gestação e agora com quase oito meses, à espera do segundo filho, ela continua frequentando a academia. E pelo risco da saúde da mamãe, do bebê, na gravidez eu achei importante, tanto na primeira, no aspecto do parto, no aspecto da saúde do bebê, da saúde da mãe. Eu achei que influenciou muito o fortalecimento, a respiração, que eu acho que influencia também no quesito do parto. O educador físico faz uma sequência de exercícios pensando na gestante, no bem-estar. Algumas atividades já preparam o corpo da mulher, inclusive para o parto, seja ele qual for, e também para o pós-operatório. E para aquelas mulheres que querem ter o parto normal, o exercício físico é muito importante para ajudar durante o parto. E as que vão ter parto através da cesariana, ajuda muito também na recuperação do pós-parto. E também evita aquelas dores na coluna, aquelas dores nas costas que as gestantes têm. O obstetra reforça os benefícios da prática de uma atividade física para as grávidas. E a gestante que faz atividade física, ela controla melhor o seu peso, além de melhorar a sua resistência cardiorrespiratória. Então o exercício, atividade física, melhora a condição respiratória da gestante. O médico recomenda o acompanhamento profissional, porque não é qualquer atividade esportiva que a gestante pode fazer. Nós recomendamos atividade física de baixo impacto, caminhada, natação, hidroginástica, piratas, ioga. Mas é importante que ela converse com o seu obstetra para saber se ela está liberada a fazer atividade física já no início da gravidez, ou se ela vai esperar completar as duas semanas. Não, ela não pode fazer qualquer exercício. Exercícios de alto impacto, exercícios que possuem impacto, não é recomendado. Exercícios que exigem um equilíbrio muito grande, não é interessante, porque são exercícios que podem acontecer acidente. Então a gente evita esses exercícios e coloca exercícios que são mais cadenciados, exercícios que são mais seguros para elas. E está comprovado, os benefícios da atividade física vão além do que o corpo sente. O bem-estar mental trata até sintomas de depressão e estresse. Para Poliana, se exercitar faz parte do dia a dia. Foi assim enquanto esperava pelo José, hoje com quatro meses de vida. E olha, dá para fazer isso sem gastar nada, fazendo atividades nas academias ao ar livre, espalhadas pela cidade. E mesmo com alguma dificuldade para retomar a rotina de exercícios, por causa do filho ainda pequeno, esta é uma prática que ela não abre mão. Eu acho assim, na gestação ajudou na questão, foi o principal, é a questão do parto, né? E o pós é a questão da recuperação. Meu médico me liberou depois de 20 dias, pelo fato de ser o parto natural e por ele achar que eu já estava preparada. E além da saúde, é a parte estética também, que eu acho que ajuda na autoestima da mulher, depois que ganha. O conselho dos especialistas para dar início a uma atividade física é consultar o médico, escolher algo que lhe dê prazer e colocar logo em prática um estilo de vida mais saudável. A gente veio até o cartão postal de Rio Preto, este cenário lindo, para mostrar que eu estou mesmo disposta a dar início a alguma atividade física. E para começar, nada melhor do que uma caminhadinha de leve. Quem sabe eu não me animo, não é mesmo? Vamos lá? E para começar, nada melhor do que uma caminhadinha de leve.